Fala pessoal, beleza? Aqui é o IT. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch, mas em específico eu quero falar com vocês sobre as caixas do Overwatch. Eu quero levantar uma discussão de novo aqui e também mostrar o que o Jeff Kaplan falou no fórum oficial sobre as caixas de eventos. Como a gente está aí em pleno evento de Halloween, muita gente querendo várias skins, a gente tem aí as novas caixas, então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, então bora lá. Bom, basicamente o que aconteceu é que um jogador foi no fórum oficial e fez um post falando um pouco sobre as caixas, mais especificamente falando sobre o drop de lendárias. Ele disse basicamente que as lendárias do Overwatch, quando você pega uma caixa de evento, por exemplo a caixa de Halloween, ele acha que as caixas deveriam vir somente itens do evento de Halloween, já que a caixa é de Halloween. Porque muitas vezes você abre uma caixa do Overwatch e você tem aquela leve frustração de pegar uma lendária que não é do evento de Halloween, ou de qualquer outro evento que a caixa seja, né? Além do fato de a lendária ser um drop meio difícil, é mais ou menos umas 13 caixas que você tem que abrir pra poder chegar em uma lendária, então é um drop muito pequeno e isso frustra bastante os jogadores. Eu sou uma dessas pessoas que ficam muito frustradas por ter uma caixa de evento e eu não receber 4 itens de evento, às vezes vem um, às vezes vem dois, então não é certeza que você vai pegar coisas boas. Você pode muito bem pegar um item normal que é uma porcaria. Então o jogador falou o seguinte, eu tenho duas contas e todas as caixas que eu pego no arcade, eu recebo algum item ruim ou um lendário que não é do evento, um lendário normal. E ele comenta também que a quantidade de tempo que você gasta pra poder conseguir 3 mil de gold pra comprar uma skin agora, é muito mais difícil, porque eles fizeram um update onde as caixas não veem mais tantos itens repetidos. Na verdade, praticamente tá quase impossível de vir itens repetidos pra dar gold e quando vem gold é muito pouco. Então o Jeff Kaplan, sempre muito atencioso, foi lá e respondeu esse jogador sobre as caixas e ele disse o seguinte, as skins lendárias normais, elas estão numa tabela de drop completamente diferente daquelas de evento. Ou seja, ele tá explicando que o drop de evento é uma coisa e drop de itens normais é outra. Ele continua falando que quando você obtém uma skin lendária normal durante o evento, ela não tirou o lugar de uma lendária que viria do evento. Então ele diz que essas skins normais que vem é um bônus pra você. Então com essa resposta ele tentou explicar como é que funcionam um pouco as caixas. Então quer dizer que os itens de eventos tem uma taxa e os itens normais tem outra taxa. Só que o que eu não consigo entender é como que um item normal de evento vai ser um bônus pra uma pessoa que pegou uma caixa. Eu sou totalmente a favor desse jogador que fez essa reclamação e fez esse post falando sobre caixas de evento vir somente itens de evento. Eu acho que o preço que a gente paga por uma caixa é muito grande. Pensa comigo, você compra 50 caixas no Overwatch que custam 160 reais se eu não me engano. 160 reais é o preço do jogo completo do Overwatch. E quando você abre essas 50 caixas, você só consegue pegar de 15 a 20% de todos os itens do evento, dos 100 itens que eles lançam mais ou menos. Galera, é muito pouco você pegar 20% de um preço elevadíssimo. Claro que você pode ter um pouco mais de sorte de pegar uns itens melhores que você quer, mas você pode pegar vários itens ruins, cara. Se eles colocassem só itens de evento nas caixas de evento, você teria uma porcentagem muito maior de ganho comprando essas caixas porque o preço já é absurdo. Mas muita gente vai falar nos comentários, mas White, você compra as caixas se você quiser. Os itens do Overwatch, os cosméticos, não afetam em nada a gameplay. Galera, eu sei que não afeta em nada, mas eu acho injusto. Essa é a minha opinião, se você não concorda, tudo bem. Alguém também pode falar pra mim o seguinte, mas White, você ganha caixas durante o jogo. Quando você upa um level, você ganha uma caixa de graça. Então você não pode reclamar. Bom, então fazemos o seguinte. Por que as caixas que são compradas não vêm 100% de itens do evento? As pessoas que estão pagando R$160,00 em 50 caixas, elas merecem itens de evento. Elas não estão comprando caixas normais, elas estão comprando caixas de Halloween, por exemplo. Eu acho totalmente justo que essas caixas venham 100% de itens de evento. Assim, você não pegaria 20%, 15% de itens do evento. Você pegaria uns, sei lá, 40%, 50%, metade dos itens. Eu acho que ficaria mais justo. Bom, mas essa aqui é só a minha opinião. E eu tô passando pra vocês o que o Jeff esclareceu sobre as caixas de Halloween, sobre as caixas em geral. Eu quero que você comente aqui o que você acha disso tudo, pra gente debater junto. Se você concorda com o Jeff, se você concorda com o jogador que quer caixas de evento só com itens de evento. Se você concorda comigo, se você não concorda comigo. Deixa tudo aí nos comentários. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E também siga a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho